Mais um atentado à sua liberdade individual, à sua liberdade de expressão. Vocês viram aí que um juiz do Espírito Santo quer remover o aplicativo Secret. Pra quem não conhece o aplicativo, é um aplicativo pra postar mensagens anônimas, apenas isso. Ou seja, liberdade de expressão. Alguém vai falar como esse protoditador, promotor Marcelo Zenkner, que a Constituição vede o anonimato. Pois ele que foi o responsável pra abrir essa ação. Acontece que a Constituição é completamente antilibertária, ela é contra a liberdade individual. Então você não deve dar ouvidos ao que a Constituição diz, e muito menos ao que um fiscal de aplicativo diz. O sujeito odeia tanto que a expressão alheia, a liberdade de expressão, que ele chegou a processar jornal pra tirar matérias. Então, vamos fazer o seguinte, mandar mensagem pra ele e irritá-lo profundamente. Arroba Marcelo Zenkner no Twitter. E aí? O que ele vai fazer contra milhares de pessoas se expressando? Nada. O aplicativo Secret foi criado por empreendedores e ele não obriga ninguém a usá-lo. É isso que tem que deixar claro. Ninguém é obrigado a usar esse aplicativo. Então, se você não gosta, simplesmente não use, não leia. Se estão falando mal de você, isso é liberdade de expressão da pessoa. Alguém vai falar assim, ah, mas a minha honra... Não, a honra não é sua. A honra é o que as pessoas pensam de você. E você não controla o que as pessoas pensam. Você não controla o pensamento delas e muito menos a expressão. E mesmo no caso desse aplicativo ser removido, simplesmente as pessoas passam a usar o Whisper, por exemplo, que faz a mesma coisa. Ou então o Faceless. Ou qualquer outro aplicativo similar. As pessoas podem usar até o Tor, inclusive através de aplicativo, e criar um perfil falso em qualquer rede aí e postar de forma completamente anônima. O que vocês vão fazer contra isso? Nada. Absolutamente nada. Agora, existem projetos, por exemplo, esse Twister, que inclusive foi criado por um brasileiro, que foi inspirado no Twitter, mas tornando como se fosse um Twitter descentralizado, pegando ideias do Bitcoin e do BitTorrent. Aqui você poderia postar o que você quiser, e o Estado não pode fazer absolutamente nada. É um projeto em desenvolvimento, né? E existem outros também. Por exemplo, o Ethereum. Imagina a cara do promotor ao descobrir que o Ethereum está sendo feito. Aqui será uma plataforma descentralizada, onde você pode criar qualquer aplicativo. Então você imagina. Nenhum Estado vai poder fazer nada contra isso. É o que acontece com o Bitcoin hoje. É descentralizado, você não pode destruí-lo. A MadeSafe, mesma proposta. Uma plataforma descentralizada. Presta atenção nessa palavra, descentralização. Storage vai ser um armazenamento na nuvem descentralizado. Vai acabar com essa centralização do Dropbox, Google Drive, etc. Bit Cloud, por exemplo. Também com essa ideia, inclusive, de criar um YouTube descentralizado, né? Entre outras aplicações e enfim. Então, são vários projetos interessantes concorrendo, né? E avançando no sentido da descentralização. Aí, isso vai permitir que as pessoas se expressem de forma segura. O conteúdo não será removido, porque é impossível. Você vai ter que atacar o quê? A internet inteira. Você não vai conseguir atacar a internet inteira. E aí, você, promotorzinho aí, insignificante, ou juizinho insignificante, vocês vão ficar chupando o dedo. Ou seja, a descentralização é futuro. O Estado é o passado. O Estado é o passado.